Você já ouviu falar nessa boneca aí? O nome dela é Rosita. Camina comigo. Ó, a mulher aí pega ela pelo braço e a boneca começa a caminhar. E essa boneca aí é tipo a Anabelle mexicana. Mas e aí? Será que essa boneca tá possuída? Vamos entender toda essa história aí, agora, aqui nesse vídeo. Vamos falar aqui desse vídeo hoje que tá viralizando aí dessa boneca Rosita que anda por aí. Só que antes eu queria pedir o seguinte... Ah, esse aqui é o meu boneco Rafaelzinho, que já tá à venda em todas as lojas do Brasil. Mentira! Só que não. O Rafaelzinho, ele não anda sozinho que nem a Rosita, só que ele... Olha só o que ele faz, olha aqui a malemolência desse boneco gingado aqui. Como é que ele mexe a cabeça. Olha aqui. E o mais incrível é que o Rafaelzinho aqui, ele sabe pedir pra deixar like no vídeo. Deixa o like aí no vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, aperta no botãozinho vermelho. E se quiser mais aparições aqui do Rafaelzinho, deixa embaixo nos comentários a hashtag Rafaelzinho. Vamos começar do início aqui. Eu recebi esse vídeo aí da boneca da Rosita pelo Instagram. Me enviaram por direct pedindo pra falar desse assunto aqui, pra explicar realmente o que que acontece com essa boneca. Se ela tá realmente possuída. Ixi, o negócio tá pegando. Bicho tá pegando. Bom, a história é a seguinte. A Rosita, essa boneca de plástico que você tá vendo aqui, e ela foi comprada há mais de 50 anos pela Rosalba Valles Alvarado. Estamos falando em castellano? Que é essa senhoria simpática aí, que vive lá no México. Viva México! Essa boneca aí, ela tem uns 70, 80 centímetros no máximo, e ela consegue andar. Isso não é tudo. Os vizinhos falaram que já viram a Rosita na janela, assim, observando o movimento. Aí você olha assim, bate o olho, aparentemente é uma boneca normal, assim, mas tem um lance meio sinistro, assim, um zolhão. Agora, o que tá pegando aí, é o vídeo que tá sendo compartilhado da boneca andando junto com uma mulher, segurando a mão dela. Ó, a Rosita começa a caminhar junto com a mulher lá, ó. A mulher anda, e ela anda junto de mãozinha lá, ó. Até aí a gente olha, ok, a boneca parece, dá a impressão que tá andando de mãozinha lá com a Rosalba. Mas o que vai complicar agora, é que outras pessoas tentam fazer a mesma coisa e não conseguem. Pegou o bracinho esquerdo da Rosita, ele vai tentar caminhar com ela, ó. Ele meio que insinua que vai. Anda, cara! Ó, ele tenta andar e a boneca não acompanha. Cara, desiste que contigo não vai andar. Vamos pro próximo aí. Próximo! Vai tentar caminhar. Para aí. E aí, será que vai caminhar com ele ou não? O que vocês acham aí? Escreve nos comentários aí. Não vai não! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó! Meio que com ele foi um pouco. O lance aí é que a Rosita só anda com a dona dela. Aí depois, o vídeo continua, ela levanta aí, ó, o vestido, tira a roupa da boneca até, pra poder mostrar realmente que não é um robô, que não tem nenhum mecanismo, nenhum truque. Ó, a tela, ela bate ali, ó, papapá, papapá, a boneca é de plástico mesmo. Plástico puro! Plástico puro! No final do vídeo, os dois vão também tentar andar com a boneca, a dona e o outro cara ali, ó. E aí, ela vai... E aí, agora vão inverter de posição, ó, vão inverter de posição, vai ficar a dona com outro braço, e o cara lá, ó, ela empacou, empacou, não vai, a boneca não anda. Ó, tem um outro vídeo da Rosita, só que agora a boneca tá loira. É, foi no já, sabe? É, tingiu o cabelão. É, tá bom. Ela caminha com a dona lá, ó. Ah, então isso sim. Aí o cara vai tentar também, ó. Não vai. Com a mulher agora, com a mulher também não vai ir? Com a mulher foi, ó. Eita! Não vou mirar. Agora empacou, ó. Aí chega uma hora que ela empaca, ó. Eu não quis. Parece que não quer ir. Sentiu forçada, meio que foi de contragosto e parou. E aí, será que a Rosita tá amaldiçoada também? E o pessoal lá no México fez já uma reportagem. Visitou a Rosalba, entrevistou. E aí ela falou aí que a boneca, inclusive, anda sozinha no meio da noite. E o sapato dela tá desgastado aí de tanto caminhar. Vamos analisar o vídeo aqui, mais uma vez, uns detalhes aqui. Porque se você olhar bem, tem um trecho que a pessoa tenta puxar a boneca pela frente. E não vai. Não vai de jeito nenhum. Mas aí se você vai lado a lado com a boneca e pressiona ali o pulso dela. Olha lá. Ela caminha junto com a pessoa. Eu já tô reparando aí que tem um truque aí. Ué, 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 ué. Você tem demência? A real é o movimento aí do pulso dessa senhorinha aí que permite que a perna esquerda da boneca comece a avançar. Comece a se mexer e dá a impressão de que ela tá caminhando. E como é a minha, cara? Repara bem, o movimento do pulso dela. Aí depois a perna esquerda da boneca se mexe pra frente. Em seguida ela abaixa o braço da boneca. Aí a perna esquerda ali serve como se fosse um suporte do peso da boneca. E aí faz com que a outra perna avance. Isso vai simulando a Rosita caminhando. E essa senhora aí só consegue fazer isso quando ela faz esse movimento com o braço direito dela. Quando ela tenta fazer isso usando ali o outro lado. Não dá. Ela não tem a mesma habilidade. Tá explicado também porque as outras pessoas não conseguem fazer a boneca andar. Porque não sabem do truque. Ó, então não tem nada de paranormal, de sobrenatural. Pode pôr o carimbo aí porque essa história, esse negócio de boneca possuída é tudo falso. Não foi dessa vez, viu? Não tem boneca possuída por aí, coisa nenhuma. Se bem que essa história aí podia virar filme, hein? Podiam fazer a versão mexicana da Annabelle, né? Rosita, o filme. Já tô imaginando o trailer aqui. Rosita, o filme, hoje nos cinemas. O que que você achou aí? Escreve embaixo, hashtag Rosita, o filme. Não se esquece de deixar o like aqui nesse vídeo. É muito importante. Dá essa moral pro canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve também. Estamos chegando já nos 400 mil inscritos. Ajuda a nós. Tem mais vídeo aqui, assiste aí. Até o próximo Viralizou. Valeu, falou, tchau.